Hoje não te vou pensar, não te vou sentir Não vou delirar por te ver sorrir Não vou acordar por sonhar contigo Nem fantasiar que és tu o meu abril Não te vou dormir, não te vou viver Não te vou lembrar, nem te vou esquecer Não te vou notar, nem te vou querer, não Não vou ignorar, nem turpecer Eu fiz de ti meus pés, cabeça e mãos Fiz de ti audaz, fiz de ti canção Eu fiz de ti um mundo, eu fiz de ti capaz Eu fiz tanto de tudo, que agora tanto faz Fiz de ti meus pés, cabeça e mãos Fiz de ti audaz, fiz de ti canção Eu fiz de ti um mundo, eu fiz de ti capaz Eu fiz tanto de tudo, que agora tanto faz Tanto faz Tanto faz Não vou delirar, que és tu o meu chão Não me vou cansar, nem ser tua mão Tu foste de caixão e eu morri em ti E foi por morrer, que eu renasci Não te vou dormir, não te vou viver Não te vou lembrar, nem te vou esquecer Não te vou notar, nem te vou querer Não vou ignorar, nem turpecer Eu fiz de ti meus pés, cabeça e mãos Fiz de ti audaz, fiz de ti canção Eu fiz de ti um mundo, eu fiz de ti capaz Eu fiz tanto de tudo, que agora tanto faz Fiz de ti meus pés, cabeça e mãos Fiz de ti audaz, fiz de ti canção Eu fiz de ti um mundo, eu fiz de ti capaz Eu fiz tanto de tudo, que agora tanto faz Tanto faz